E os indicados nessa categoria são Ideal H mais K Strategies, Inloco e Stapient AG2. E agora Furlan? Vamos lá, Furlan. Vamos ver se torcida ganha o jogo, Furlan. Caboré 2018 é... Inloco. Inloco. Inloco, parabéns! Inloco. Mas, não sei nem o que falar direito. Pensar que há quatro anos a gente estava entrando no mercado publicitário, sabia nem o que estava fazendo direito, para falar a verdade. Errando e aprendendo, ainda bem que a gente teve muita gente ao nosso redor torcendo e ajudando a gente a construir esse negócio. Que, enfim, veio de uma tecnologia que foi criada na faculdade, que a gente criou três negócios com essa tecnologia que deram errado. Até que a gente descobriu o mercado publicitário, achou uma forma de aplicar essa localização, para entender como é que a gente poderia influenciar e levar tráfego a lojas físicas. E a gente percebeu que, com isso, a gente conseguia ajudar um pedaço super importante da nossa economia, que é o varejo físico, a conseguir usar o poder da publicidade digital, que há muito tempo só, enfim, gerava resultado para e-commerce, para empresas digitais, de fato. E trazer essas capacidades para o mundo real, trazer essas capacidades para os anunciantes que têm lojas físicas. E foi muita porrada que a gente levou ao longo desse caminho. Não consigo não me emocionar de estar aqui na frente com essa equipe. Se tem uma coisa que ajudou a gente a chegar até aqui, foi ter um time que é simplesmente incansável. São as pessoas mais resilientes que eu conheço e são as principais pessoas que eu tenho que agradecer hoje. E agradecer o mercado de ter nos recebido tão abertamente. Ter recebido, enfim, pessoas que vieram de outras áreas de computação, que não sabiam o que era um PI, que não sabiam o que era um CPM, que não sabiam o que era nenhuma dessas palavras, dessa sopa de letrinha, desse mercado tão complexo e cheio de coisa acontecendo ao mesmo tempo e tanta inovação. E ajudaram a gente a ensinar, enfim, ensinaram a gente tudo o que a gente sabe hoje, que está aplicando no mercado. E só queria terminar dizendo que isso aqui é só o comecinho. Ainda falta muito para, para em logo, mostrar para que veio. E finalmente dizer que não tinha como o tema desse evento ser melhor no ano que a gente está vivendo agora, que não é para fakers. Obrigado. Obrigado. Obrigado.